O Bozo gastou 70 milhões de reais no cartão corporativo e o Barbudo nunca falou nada disso. Falei sim, falei sim quando o Bolsonaro tava gastando dinheiro no cartão de crédito pra comprar lança-chamas pra queimar a Amazônia e ele a Laurinha. Eu fiz esse vídeo aqui ó, eu fiz esse vídeo aqui, eu fiz esse vídeo, gastos do cartão corporativo do Bolsonaro, o Mario Gameplay. Eu fiz, eu fiz um vídeo falando aqui, mostrando, aqui tem todos os gastos tá, e a fonte desses gastos são do Portal da Transparência. Eu não sei se vocês sabem né, mas a hora que vocês quiserem passar raiva é só você acessar o Portal da Transparência aí, que vocês vão ver quanto que esses parasitas ganham e quanto que esses parasitas gastam de dinheiro roubado de vocês tá. E aqui tem né, o governo Lula 1, o primeiro governo do Lula, ele gastou 59.1 milhões de reais no cartão corporativo. No Lula 2, ele gastou 47.9 milhões, dados do Portal da Transparência. Esses dados não foram tirados das entranhas do meu anos, tá. Esses dados estão lá no Portal da Transparência, você pode entrar lá e olhar. Dilma 1 gastou 42 milhões, Dilma 2 gastou 10 milhões, porque ela saiu no meio né, a Anta, o estocador de vento saiu antes. Aí entrou o Temer né, teria que somar os dois aqui, mesmo assim até deu menos né, deu 25 milhões apenas. Bolsonaro gastou 32.7 milhões cara, faltou dezembro né, faltou o resto de dezembro aqui né, pra fechar né, mas eu acho que a informação que tu tá falando agora aqui ó Mario Gameplay né, eu acho que a informação que você tá falando que o Bolsonaro gastou 70 milhões de reais no cartão corporativo, eu acho que a tua informação tá um pouco equivocada né. Pra não dizer que tu é uma pessoa mal caráter, ou uma pessoa que foi manipulada por algum grupinho de WhatsApp né, eu creio que do dia 4 de dezembro até o dia 31 de dezembro não deu pro Bolsonaro gastar 40 milhões de reais né, mas a gente tem já, porque nos primeiros 4 meses do ano o Lula já gastou, quantos milhões foram? 12 milhões de reais, 12 milhões, eu vou ter que ditar 12 milhões né, se a gente fizer isso aqui vezes 3 né, vai dar o que? 36 milhões, tá pouco ainda, eu acho que vai aumentar muito mais, eu acho que nesse vídeo eu até mostro né, uma estimativa de, uma estimativa, uma estimativa que o Lula ia gastar 36 milhões né, se o Lula continuasse gastando o que estava gastando né. Então o Lula sim, ele está gastando hoje cerca de 100 mil reais no cartão corporativo né, pra pagar o que ele bem entender né, porque o cartão corporativo é um cartão sem limite que os parasitas masters do Brasil ganham pra poder fazer o que eles bem entenderam né. E vale lembrar também né, vale lembrar também que no cartão corporativo do próprio Bolsonaro em si, no cartão corporativo dele, ele não gastou nada, ele não gastou nenhum centavo, e o Lula em 4 meses já gastou 2.5 milhões de reais no cartão corporativo dele. Então tem o cartão corporativo do governo, que centenas ou até mesmo mais de mil pessoas tem o cartão, pra pagar contas diversas, viagens e coisa nada do tipo né, mas saiba que essas viagens que o Lula tá fazendo, esses turismos que o Lula tá fazendo, levando um monte de gente irrelevante pra um monte de país aí pra não fazer porra nenhuma, isso tá sendo pago com o seu dinheiro. Quando você vai na padaria e compra um pãozinho e é 50% de imposto, quando você compra um carro e paga 65% de imposto, quando você compra qualquer coisa, você está ajudando esses parasitas a sustentarem benefícios nababescos, entendeu, enquanto eles tem lá plano de saúde de político que já fiz aqui no canal, plano de saúde de um deputado hoje custa 21 mil reais por mês, enquanto eles tem plano de saúde de 21 mil reais por mês, você tem SUS, enquanto eles ganham voucher pros filhos deles, estudarem nas melhores escolas do Brasil, você tem a escola pública com aula de berimbau e de cuica, né, então a gente tem essa, a gente tem essa, 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 essa aura, né, de que eu não quero aqui passar pano, eu acho que essa questão aqui do, essa questão aqui do cartão corporativo, eu não tô querendo falar qual que é o parasita menos pior, eu acho que qualquer um desses parasitas que gastou qualquer quantidade de dinheiro aqui, é com certeza uma pessoa de, é, imoral essa quantidade de dinheiro que foi gasto aqui, tanto pelo Bolsonaro, quanto pelo Temer, quanto pela Dilma, quanto pelo Lula, né, me parece que toda essa quantidade de centenas de milhões de reais que foram gastos aqui, pra, sei lá, pra levar amiguinhos pra cima e pra baixo, pra fazer turismo aí que eles fazem, todos esses valores aqui são imorais, né, então tipo, me desculpa se eu vejo todo e qualquer político como meu inimigo pessoal, né, eu não tenho uma camiseta aqui, né, tipo, parasita X, me roube mais, né, não, a gente não tem isso aqui, tá, mas o Mario Gameplay, eu acho que ele se equivocou, falando que, falando que o Bolsonaro gastou 70 milhões, sendo que no portal da transparência esse valor está menos da metade disso, tá, e agora o Mario Gameplay botou o barbudo, chega de política, cara, é, aí vem pedir arrego, né, aí, aí pede arrego, né, fala besteira, fala merda, e aí faz o quê? Aí, não, pô, só dá paz, irmão, tá tudo tranquilo, quando tomo uma invertida, quando tomo uma comida de rabo, né, quando se tem fatos, dados, números, ah, não, não, mas é que a minha tia me falou no zap que o Bolsonaro matou a girafa da Amazônia, que a Michele Bolsonaro roubou as moedas lá da esplanada e deu pra igreja do pai dela, falaram que o Bolsonaro e a Laurinha comprava o lança-chamas do Elon Musk pra queimar as girafas da Amazônia, né, e aí vocês vão acreditando em tudo que querem, tudo que vocês querem, entendeu, e aí vocês imbuem na cabeça de vocês essa incapacidade intelectual de jogar no Google, irmão, vocês têm uma incapacidade intelectual de perguntar para o Google, Google, é verdade isso, pergunta pro chat GPT, irmão, cara, no meu tempo não existia Google, eu tinha uma dúvida, cara, eu ia perguntar pra quem, cara, pra Jesus, eu tinha que juntar as mãozinhas e rezar pra ver se me iluminava pra me dar uma resposta, vocês têm Google, vocês têm chat GPT, vocês têm internet, vocês têm dezenas, centenas, milhares de canais que falam sobre todo e qualquer assunto, aí o cara vem na minha live e fala, Bolsonaro gastou 70 milhões no cartão corporativo, tirou essa informação da onde? Do cu da sua mãe? Poxa, irmão, desculpa, cara, desculpa se a gente precisa, né, só que eu acho imoral, eu acho imoral isso aqui, não importa se é Bolsonaro, se é Temer, se é Lula, se é o teu parasita que tu mais gosta, irmão, isso aqui é imoral, isso aqui é roubo, é dinheiro roubado, isso aqui, tanto do Bolsonaro, quanto do Temer, quanto da Dilma, quanto do Lula, é dinheiro roubado da população, é dinheiro roubado dos pobres para entregar pra casta iluminada de parasitas estatais que estão lá em cima vivendo de dinheiro roubado, ponto final.